Mas, de verdade mesmo, você fez isso, mas eu também tenho que contar uma coisa, porque eu não acho justo também, eu posso contar um negócio pra você? O que? Mas eu acho que você não vai gostar muito não. Mas por que você não me avisou antes? Por que você não me contou isso antes? Você falou que foi 4 vezes na semana passada? Oi gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Galera, estou aqui num novo cenário, vocês querem que eu grave aqui, ó, vou mostrar como que é bonito aqui, pera. Minha bolsa lá, ignorem, ó. Arrumadinho, dá pra fazer vários vidinhos de looks, aqui eles estão arrumando aqui ainda um espelho. Aqui é no salão, tá gente? No salão. Tem um espaço aqui bem bonito, vou pegar pra cima do estúdio. Mas eles estão trocando papel de parede ainda, acho que esse aqui do lado vai trocar, enfim. Mas eu tô aqui hoje, já aproveitando, né, que eu estou aqui, acabei de fazer meu cabelo, porque eu vou trollar o Lucas, o meu cunhado. O Lucas e eu, nós somos bem amigos, tipo, além de cunhado, somos bem amigos. A gente conversa muito, a gente fala, tipo, mano, de tudo, sabe? Igual a gente tava brincando esses dias lá na praia, eu sou psicóloga dele e ele é meu psicólogo. E hoje, eu vou ligar pra ele e vou falar assim, eu não tô gostando mais do teu irmão, eu preciso da tua ajuda, eu não sei o que fazer. Eu fiquei com o menino, porque eu não tô sentindo mais nada por ele, mas eu achei que eu fiz errado de ter ficado com uma pessoa. Veio que eu traí seu irmão. Eu não, traí. Gente, eu matro o laje, pelo amor de Deus. Eu traí teu irmão. Eu não sei o que fazer. E você precisa me ajudar, pelo amor de Deus, falar comigo o que que eu faço. E eu quero ver qual vai ser a reação dele. Tipo assim, meu, eu tô com medo até. Mas eu não sei, eu não sei, eu não imagino o que que o Lucas vai fazer. Porque assim, eu peço, tipo, conversa com ele e nunca disso, né? Pelo amor de Deus, que eu nunca vou fazer isso na minha vida. Quero ver qual... Eu tô com medo da reação dele, porque ele pode ser tanto muito bom quanto ficar muito bravo, né? Eu não sei qual vai ser, eu não faço ideia de qual vai ser a reação dele. Mas já deixa aqui nos comentários qual vocês acham que vai ser a reação do Lucas, meu cunhado, irmão do Júnior. Tá bom? Então já vai deixando muito like, 30 mil likes nesse vídeo. Porque eu posso fazer umas trollagens mais pesadas ainda. Não só com ele, com todo mundo, né? Gente, vocês amam. O Júnior também coloca aí nos comentários. Vou deixar um comentário fixado aqui embaixo. Pra vocês comentarem aí o que que vocês querem, tá bom? De vídeo. Lembrando que sai vídeo do canal toda terça, quinta, sábado e domingo às 11 horas. E ativa o sininho, porque, ó, por exemplo, esse vídeo saiu às 6 da tarde. Então você só vai saber quando o vídeo não sai no horário, se você tiver ativado o sininho. Então ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Se vocês querem que o mês de dezembro tenha 5 vídeos por semana, comenta aí também. Talvez na semana que vem a gente comece 3 semanas de 5 vídeos por semana. E se vocês continuarem assistindo muito, eu deixo assim, fechou? Então bora ligar pro Lucas agora. Vou pegar o celular ali, posicionar a câmera e a gente já vai ligar. Galera, tô aqui já com o número do Lucas, não vou mostrar, né? Tipo, só vou passar assim, ó. Cunhado. Tão vendo? Vou ligar pra ele agora. Eu quero ver qual vai ser a reação dele, meu Deus. Deixa eu me concentrar aqui. Cunhado. Ele precisa me atender, né? Alô? Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bom com ele? Então, mais ou menos, na verdade. Ué, por quê? Meu, eu precisava falar com você, um negócio, tipo assim, nem era pra ser pelo telefone. Tipo, precisava ser pessoalmente, porque é um negócio muito sério. Só que, meu, tá me matando. E você sabe, né, que eu conto um monte de coisa pra você, tipo, peço a tua opinião. E é uma coisa muito séria, velho. Eu não contei pra ninguém. Eu tô com muito medo, tipo, do que pode acontecer. Meu Deus, peraí que tem uns caras que estão passando o carro aqui do lado que estavam me xingando. Meu Deus, não, não estavam me xingando. Eu estava xingando, sei lá, velho, que ele estava xingando. Mas tá... Mas você tá ocupado? Não, eu não tô ocupado. Pode falar. Não, jamais. Você tá falando um negócio desse ainda, eu vou... Eu não vou falar que eu tô ocupado. Nunca pode falar. Mas eu falo. Mas você pode... Mas você promete que não vai falar pra ninguém? Prometo, pô. Juro que eu não falo. Você sabe que nós é parça, mais parça que tudo, né? Eu sei. Então, é que assim, já faz um tempo que... Nossa, é difícil falar isso, ainda mais que você é irmão do Júnior. Já faz um tempo, meu, que eu não sei, tipo, se eu tava mais gostando dele e tal, sabe? Você lembra aquele dia que você me viu triste? Que você falou, você tá triste? Que você... Você me conhece, né? Lembro, lembro. Então, naquele dia, eu tava, tipo, mal, bem mal. Porque eu não sabia o que eu fazia. Porque eu já tava pensando, tipo, que eu não tava mais gostando dele e tal. E daí, meu, nesse dia ainda, como eu tava muito mal e tinha acontecido umas coisas, eu... Nossa, meu Deus. Eu acabei ficando com outro menino naquele dia, só que... Nossa, meu Deus. E o pior de tudo, mano, você é mancada, de verdade mesmo. Eu tô um pouco chocado. Porém, eu também preciso falar um negócio pra você, velho. O quê? Meu, mas, assim... É porque... Eu não sabia, tipo, o que que eu fazia, entendeu? Daí, meu, eu precisava falar pra alguém e eu fiquei, tipo, meio super mal na viagem, né? Porque, tipo, a viagem foi super boa, tudo. É... Eu e o Júnior, a gente tava super bem lá na viagem. Tipo, a gente mal brigou lá e tudo. Mas, mano, eu acho que ele tá diferente com você. Não, tipo... Porque, mano, não, sério, você vai ter que falar isso pra ele também. Ah, eu sei, né? Mas eu não queria falar. Mas, de verdade mesmo, velho. Você fez isso, mas eu também tenho que contar uma coisa, porque... Eu não acho justo também, eu posso contar um negócio pra você. O quê? Mas eu acho que você não vai gostar muito, não. O quê? É, que bem que você também não pode falar nada agora, né? Depois disso que você acabou de me falar. Ai, Lucas, meu Deus, fala logo que eu vou ter um treco. Não, nada do que você também não fez. Você não entendeu? Porque eu tava vendo meu irmão, ele tava saindo com a menina... Não saindo, mas ele tava levando em casa lá todo dia. Ele tava... Levamos quatro vezes na semana passada lá. Quê? Sério, uma morena. Corta aí, editor. Uma morena com luz, eu não sei se você conhece, mas ele tava levando lá em casa, então... Todas as vezes que você ia embora, aparecia uma menina lá. Como assim, Lucas? Ah, ele tá falando que você ficou com outra menina, eu também tô falando que ele ficou com outra menina. Nossa, velho, mas que mancada. Tipo, mano, eu tava te trolando, era zoeira. Quê? Mentira, velho. Mentira, velho. Eu tava te trolando... É mentira, mano. Mentira, você tá falando sério? Eu tava te trolando, mano. Olha o que que eu descubro. Tô falando sério. Eu tô falando sério. Era zoeira. Você acha que eu ia fazer isso com o seu irmão? Eu não faço isso com ninguém nunca na vida. Mas, mano, como assim? Por que você não me avisa antes que você vai fazer trollagem, velho? É, eu vou ter que até parar de gravar. Meu, eu tava te trolando, mano. Nossa, agora... Meu Deus, velho. Mas por que você não me falou antes, Lucas? Ué, como que eu não falo antes pra você? Se ele fala que você traiu meu irmão, deve ter que falar que ele também te traiu, velho. Porque foi a verdade. Mas por que você não me avisou antes? Por que você não me contou isso antes? Você falou que foi quatro vezes na semana passada. E escondia no caso, né? Nossa, Lucas. Mano, você falou que você me falava assim. Mano, tipo... Mas ele tava com você, né? O jeito que ele tava com você, eu acho que dava pra você ter percebido que ele tava ficando com outra pessoa, hein? Sinceramente. As coisas... O jeito que ele tava te tratando esses dias aí... Não sei... Mas ele tava normal, velho. Eu posso te falar mais de uma coisa sem brincadeira? Mano, olha aí se eu vou fazer vídeo e eu me descubro tudo. Calma, de verdade. Só tenho que contar mais de uma coisa que eu acho que essa é a mais importante de todas, na real. Eu acho que vai te machucar mais um pouco mais, mas você tem que passar por isso. Entendeu? Fala. Pode falar? Pode falar mesmo? Ah, nem vou postar mais um vídeo. Que você foi trollada, minha filha! Que é mentira! Juninho nunca ia fazer isso com você. Você é uma mozã da vida dele. Você é a minha cunhadinha. Minha cunhadinha marca. Você tá me zoando, Lucas. Eu tô zoando, velho. Mãe, como é que você sabia que eu tava te zoando? Porque você toda hora me zoou em live, me zoou em um monte de coisa, velho. Você acha que eu não sabia? Eu te conheço mais que tudo já, velho. É, já é uma das minhas melhores amigas. Você e minha irmãs são minhas melhores amigas, velho. Como que eu não vou saber? Eu sei que você não é da sua índole fazer isso, velho. Eu te conheço a família, velho. Mano, você não tá entendendo. Eu não sei que era zoeira tua. Na hora que você começou a falar, eu já sabia que era zoeira. Nossa, velho. Você não tá entendendo. Meu coração tá tipo assim. Pô, vocês têm que entender. Você é a história roda do seu canal? É, eu achei que eu tinha parado de gravar aqui essa câmera. Não sei mexer direito. Tá gravando ainda. Tá gravando. Deixa eu falar pra rapaziada uma coisa. Fala. Mano, tá gravando. Eu acredito. Lucas, não vai te matar. Veio quando morri. Deixa eu falar pros seus inscritos. Então, rapaziada, tem que entender uma coisa. O Lucas, ele é o rei da trollagem. Eu sou o rei da trollagem. Eu conheço o que é uma trollagem e o que não é. Ainda mais se for umas coisas dessas. Não tem como eu cair. Então, velho. Vai tentar fazer trollagem comigo. Vai se encerrar, entendeu? Não vai dar certo. É isso que eu tinha que falar. Meu, você vai... Nossa, Lucas. Você quase me matou do coração agora. Ô, Cunha. Você acha que eu ia acreditar que você traiu meu irmão? Ô, Rafael. Ah, vai que, né? Tô zoando. Eu nunca faria isso. Ah, não, 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 não. Eu tô falando. A gente terminava primeiro. Eu tô falando. Nossa, velho. Você tá lá numa jatera, né, Rafa? Fui. Você não vai fazer uma jatera, velho. Fendi pra ele mandar um vídeo. O Cunha terminou com o meu irmão lá, né? O que daí? O quê? É, o Junior terminou comigo, né, lá. Tá terminando, né? Mas é bom. É nóis, ó. Nossa, você quase me matou do coração. Não, um pouquinho nessas trollagens que não tá dando teste comigo, não. Nossa, preciso mesmo. Não, então você vai... Depois da trollagem da live, aquela vez, eu prometi que eu nunca mais ia cair em nenhuma. Também, né? Pelo amor de Deus, olha a trollagem que você caía. Daquelas era absurda. Meu Deus do céu. É, Jesus. Jesus, amado, eu morri e vivi de novo agora. Mas tá bom. Tchau. Galera, velho, essa câmera, mano, acho que é a quarta vez que eu gravo vídeo com ela, sei lá. Eu achei, tipo assim, ela tem mil botões, eu vou mostrar pra vocês. Eu achei que eu tinha desligado, velho. Eu tava mega... Olha aqui, eu não sei nem o que eu tô falando, velho. Eu tô tremendo, vocês não têm noção. Como é que o Lucas ia saber isso? Meu pai amado. Olha aqui. Vou ter que ir no banheiro, tá dando... Me deu até dor de barriga. Galera, deu muito ruim o vídeo, velho. Olha isso, eu tô... Porque o Lucas cai em tudo que eu ia fazer com ele, tudo. Eu vou até ir no banheiro, gente. Pera aí, vou no banheiro que tá... Real, me deu dor de barriga, de nervoso. Pera aí, já volto a terminar o vídeo. Minhas pernas. Descarga, né? Gente, quando eu fico nervosa, quando eu, desculpa, tipo, me der uma notícia assim, eu fico muito nervosa, me dá muita dor de barriga, eu juro pra vocês. Mas é isso. Deixar muito like no vídeo. Que vídeo! Meu pai amado! Que vídeo! Mas é isso, galera. Valeu. Tamo junto. E é isso. Beijo. Ó, eu perdi até o rumo da vida agora. Tchau.